E recentemente eu salvei contra Operação Galuga E confesso pra vocês que o jogo ele não me surpreendeu Ele tem uns pontos bons, alguns negativos, tem alguns momentos que são cruciais Mas se assim de fato, será que ele realmente vale a pena? Ele tá custando mais de 150 reais lá na Steam E é um jogo que ele vem com preço tecnicamente cheio Pra não entregar muita coisa Eu salvei o jogo, o jogo contém 8 telas Você paga 150 reais em 8 telas, o negócio tem que ser bom mesmo As telas são até grandes Em alguns momentos a tela se torna até enjoativa Por que a tela se torna enjoativa? Porque a tela é grande e é igual A tela tipo, sei lá Não é aquela tela que te impressiona Não é aquele momento que ficou marcado Vamos começar aqui sobre a sua nova pegada Dá pra você dar upgrade nos personagens Pra você comprar uma barrinha de sangue Dá pra você começar com alguma arma desejada Dá pra você comprar uma imunidade Dá pra você adquirir alguns upgrades na sua campanha Isso é legal Porque conforme você joga, vai passando Você vai ganhando pontuações E você consegue fazer esses upgrades E assim você vai tendo uma gameplay mais fluida E com os upgrades isso ajuda demais Porque por exemplo, você pode pegar um tiro aí Que pega a tela toda Ou um tiro ser perseguidor Esse tiro ele vai fazer a diferença na sua gameplay E você vai conseguir avançar mais rápido Isso em todos os modos O jogo ele inclui uma dificuldade mediana Lembrando que você tem que saber trabalhar com os tiros Diferente das versões do Mega Drive O mesmo personagem ele pega todos os tiros Que todos os outros pegam Não é igual nas versões do Mega Drive Que cada personagem tem um tiro exclusivo de si próprio Alguns personagens, ao longo da campanha Você vai jogando Você vai destravando personagens novos Cada personagem tem uma habilidade diferente Lá para o finalzinho do jogo Você vai destravar o robô Desculpa se esse foi um spoiler Mas assim Eu fiquei muito feliz com o robô Só que o robô ele é muito estranho Porque o robô que eu lembro É o robô do Mega E esse robô aí É um robô diferenciado no rolê Bom, legal Ele plana igual no Mega Drive Só que tipo assim Eu não senti Dessa Operação Galuga A mesma nostalgia Aquele mesmo sentimento Que eu tinha no Mega Drive Ah colecionador Você é muito retrô Você está vivendo de nostalgia Você tem que dar uma atenção para o novo Pois é Na gravação desse vídeo Eu salvei 50 jogos E a gente está maratonando Desde os retrôs até os mais modernos Aqui no canal A gente já fez isso com Ninja Gaiden Fez isso com Top Gear Fez isso com várias franquias Que a gente joga os retrôs E avança para os modernos E alguns modernos deixam a desejar E de fato O Operação Galuga O que significa Galuga? Galuga é o nome de uma ilha O jogo ele deixa a desejar Porque ele entrega muito E ao mesmo tempo Não oferece nada de bom Por quê? Porque apesar de ele estar trazendo Todas as mecânicas Que a gente jogou Lá no Mega Drive Lá no Super Nintendo Trazer aquele sistema de guerrilha Eu acho que não é igual Aquilo que a gente conhece Ou esperava E pelo ano ser 2024 Consoles como Playstation 5 Steam Switch Entre tantos outros Serem consoles extremamente poderosos O jogo ele entrega mais do mesmo E tipo Beleza Está bonzinho o jogo Não curti muito Mas tudo bem Lembrando que Agora eu vou falar Sobre as músicas E vou falar Sobre os chefes Antes eu peço Para você que é novo No canal Se inscrever Deixar seu like Porque isso ajuda demais Combinado? Se você acha Que o meu trabalho Vai a pena Considere se tornar um membro Ou então ajude o canal Com o Pix O Colecionador Claro Só se você quiser E qualquer valor Ajuda demais Sobre as músicas Do Operação Galuga Galuga Eu confesso para vocês Que teve uma ou duas músicas Que tipo Parecia que casou Com o cenário ali Mas já caiu no esquecimento Eu não sei que música que é Pois é O jogo parece que não tem música nenhuma Não entrega nada Porque quando a gente lembra de Contra A gente lembra de música E o jogo deixa muito A desejar No estilo de música Eu Na minha mente Eu tenho todas as músicas Do Contra Hard Corps Do Mega Drive Eu tenho acho que Umas duas do Super Nintendo Que eu acho legal Que são mais marcantes Tudo bem que eu estou falando De 30 anos E memorizando E jogando de vez em quando Mas são músicas Que eu acho muito top Já a versão Modo História Você joga E aí você fica na depressão E claro que dá para você Remixar as músicas Pegar as músicas remixadas Dá para você pegar Destravar mais músicas Depois que salva Mas depois que salva A experiência é outra Não é mais a mesma Então deixou sim Muito a desejar Sobre as novas músicas As músicas Acho que não ficou legal Sobre os mestres Olha São mestres Com pouca criatividade Né E em alguns momentos Parece que o jogo É feito para celular Sim O Contra Ele é meio estranho O gráfico dele Parece que não combinou muito Esse estilo 2D Com 2D e meio Sabe É um meio 2D sprite Com 3D Mas aí é um 2D e meio E tipo Você não entendeu nada Eu também não consegui Explicar direito O jogo é isso mesmo Entrega um gráfico Que muitas das vezes É meio bizarro Sabe Mas é claro A gente não joga Um jogo por gráfico Mas tipo assim A gente começa a reparar No gráfico Quando o jogo não está bom E a música não ajuda Em alguns momentos Deu até sono É O jogo ele oferece isso aí Se você quiser dormir Ele Muitas das vezes Ele pode ser usado Como um calmante Pagando por 150 real Você não quer ficar nervoso Não é verdade E aí É Não só as músicas Eu acho que as músicas Do Mega Drive Lembra mais aquele rock Lembra mais aquele instrumental Aquela pegada Aquela batida forte Nesse jogo Você não vai encontrar Absolutamente Nada disso Tá E agora Vou falar um outro ponto Que é bem importante É sobre os mestres Tem um mestre Que me chamou muito a atenção Que foi o mestre Da Centopeia Cara Esse mestre Ele é muito bonito Ele é muito louco Essa pegada Ficou simplesmente sensacional Na minha opinião Foi o melhor mestre do jogo E desempenhou Perfeitamente bem Tem um outro mestre Outro ali Que também foi bom Que eu até me lembro Mas não sei nem conseguir Olha que eu salvei ele hoje É Tipo E aí tipo assim Eu salvei Mas não ficou Muito fresco O mestre da Centopeia Esse sim Ficou muito louco O jogo ele entrega Algumas telas Que remetem A época do Mega Drive Do Super Nintendo Tem a tela do carrinho Que era pra ser Uma tela da hora Mas no Mega Drive Eu considero ela da hora Né E No No Nintendo Switch Essa operação galuga Eu já não acho tão da hora Porque A tela passa muito rápido Dá tontura E do jeito que a gente joga A gente fica até tonto Mas beleza Esse aqui é o meu caso É a minha experiência A minha experiência Não pode Se resumir Na opinião Geral Alheia Acredito que Cada um De vocês Pra entender O que eu tô falando Tem que viver Essa experiência É um dos melhores jogos Do Contra Eu acho que Contra Hard Corps Do Mega Drive É um dos melhores Se não for o melhor Mas Essa é a minha humilde opinião Porque o Contra Lá do Mega Tem seis finais Esse aqui Deve ter até mais finais Deve ter mais coisas Mas tipo assim Zero interesse Em jogar ele novamente Fator replay Né Inclusive Vou deixar Até uma curiosidade Pra quando você salva Ele destrava Um boneco Do Mega Drive Quem me acompanhou Em live Ao vivo Sabe como que Sabe que boneco Que é esse Que eu tô falando Mas Eu acho que deixou Muito a desejar O último mestre Também É bem legal O último mestre Assim Ele tem uma atmosfera Legal Mas assim Faltou música Faltou um pouquinho Mais de efeito Parece que é um jogo De celular Né Em alguns momentos É assim Opa Opa O jogo começou Ó Não vai Não, não, não Acabou Acabou O mestre morreu ali Acabou Os inimigos São todos artificiais Você não entende Nada do que tá acontecendo Tem uma jogabilidade Legal Em alguns momentos Né As fases Tem até um level design Mas eu acho que assim Faltou aquela potência De hardware Porque com 16 bits Os caras fizeram Miséria no Mega Drive Cara Com o Nintendo Switch Que você tem poder De processador infinito Né Que você pode Mano Se no Mega é 16 bits Quantos 16 bits Você acha que dá pra colocar No Nintendo Switch Um milhão Né E os caras entregou Um negócio Que entregou no Mega E sobe os créditos De quem fez o jogo É um milhão de gente Que fez o jogo E tipo Eu senti Eu senti aquela sensação De nossa Já acabou Nossa Eu queria mais Nossa Faltou isso Faltou aquilo Puxa Deixaram a desejar Bom Eu não curti Muito o contra Jogaria de novo Ah não Talvez com um amigo Né Mas o jogo Não entregou Aquela expectativa Que eu queria Né Acho que deixou muito A desejar A Konami falhou Né Mas Fica a sua experiência Você Né Se já jogou Se pretende jogar Se você vai comprar Né Então Põe no comentário Né E já comenta Para mim Qual é o melhor Jogo do contra Na sua opinião O do Nintendinho O do Mega Drive O do Super Nintendo E olha que o do Nintendinho Nem é o primeiro O primeiro é o do Arcade E olha que o do Nintendinho É muito bom Né Só que é difícil Virado na peste Mas os anos se passaram E tá aí Contra Operação Galuga É uma experiência Que vale a pena Você conhecer Tá Assistiu o vídeo Até o final Digita a palavra Contra Que eu vou deixar Um like No coraçãozinho Tá Assistiu o vídeo inteiro Digita a palavra Contra No comentário E aí Tá curtindo os vídeos Do canal Considere se tornar membro Ou ajude com o Pix O colecionador Não se esqueça De curtir E compartilhar Últimos vídeos Cards na tela Muito obrigado E que Deus abençoe Grandemente A vida de cada um De vocês Que vem acompanhando O nosso trabalho O nosso trabalho